. . ... sobre a letra, dentro do porno dos senhores. Não, não vai, não vai, não vai. Isso é o que funciona. Os senhores... ... não tem! Não tem! Não tem! Não vou bater. Não vai, não vai! Não vai, não vai! Não vai! Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai! O affirmative é o que aconteceu, não vai. Não vai! Em verdade, respeite senadores. Ele disse que foi o respeito dos senadores. O que agora wolltam? O que agora? Respeite a AUDIENCE. Evita! É, não vai. Não, vai. Ele falou isso. Isto é desfaço, não. Não vamos desabitir, não vamos desabitir isso acontecer, só palhaçada.